Olá Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, outro dia aí atrás, não sei quando foi, eu fiz uma live aí falando da atualidade aqui da Espanha, como está, que está tudo caro. Tá, e então, o que subiu também foi o preço dos aluguéis. Eu queria gravar aqui pra vocês na pantalla, na tela do meu computador, e vamos buscar aqui o preço dos aluguéis. O que vocês acham? E Espanha em geral? Subiu muita vida, gente, subiu muita vida, o supermercado está caríssimo, a carne está cara, a fruta está cara, tudo está caro. Tudo está muito caro. Se eu gastava antes 400 e pico, 500 euros de compra por mês, agora eu estou gastando 600, 650, 700. Então, a vida está muito cara. E você que está pensando em vir morar aqui na Espanha, não se assustem, não se assuste, porque a Viviane está dizendo que a vida aqui está cara. A vida no Brasil é cara? É muito mais cara. Mas aqui, pra nós que ganha mil euros, pra mim, que sou mil eurista, está muito caro. Está caro demais. Nós temos que comer macarrão e arroz todos os dias, assim, fazer, sabe? Sopa e essas coisas. Porque se comer carne, comer vaca, boi e o peixe está caro também, está tudo caro. Então, vamos buscar aqui. Vamos buscar aqui o aluguel. Aquilo é de peixe. Vai poner assim. Que caiga, donde caiga. Vamos ver aí, fotocassa. Bué. Já caí aqui em Madrid, capital. 2.350 euros, gente. Deus me livre. 3 quartos. É uma casaça, né? Esse é pra rico. Esse a gente não pode nem olhar, gente. Eu estou falando pra nós, somos estrangeiros. Com as pessoas que vão vir chegar. Aí, claro, não pode pagar 2 mil, porque o salário lá em Madrid é o mesmo que aqui. Você ganhar, tem que ter 4 salários pra pagar uma casa dessa. Ou viver 10 pessoas. Deus me livre. O povo é doido. Ó. 600 euros. Piso em Alcalá. Alcalá não é centro de Madrid, hein? Eu acho que é um bairro de Madrid, ó. A cozinha tá bonitinha. Dois quartos. Não sei onde tá Alcalá. Vamos buscar aqui. Onde era? Em Alcalá de Guadaira. Município da Espanha. Donde está? Vamos ver. Mapa. Aqui, Alcalá. Vamos ver onde tá. Como é que se vê? Como é que diminui, gente? Ai, que burro. Uf. Ué. É em Sevidia. Não é nem Madrid, é em Sevidia, gente. Ô, Deus, meu. Que ignorante sou. Em Sevidia. Ó, gente. Aqui é o mapa da Espanha. Tá vendo? Aqui está a capital, Madrid. Aqui está a capital, Madrid. Eu vivo aqui, ó. Galícia. Que é Galícia. Sevilha. Sevilha. Madrid. Múrcia. Múrcia. Valência. São Sebastião, Cataluña, Barcelona, Tarragona, Girona, Andorra, que não é da Espanha, é um principado. Aqui o País Vasco, por aqui, São Sebastião, Plampona, Santander, Rijon, Oviedo, Castilho e Leão, Castilho e Alamandia, olha Portugal. Mas não é isso que a gente queria ver, a gente queria ver onde estava Alcalá. Em Sevilha, em Sevilha, 1,5, perfeito, 600 euros, está barato. Madri, capital, 895, 100 móveis, gente, 100 móveis, 3,4. Tem que ir na Ikea e com 2 mil euros você monta tudo, pelo menos vem na cozinha com tudo, né? Fogão, extratom, geladeira, não vê se tinha geladeira. Olha. Armários, vem. Não sei, não consigo encontrar a cozinha aqui de novo. Aqui a cozinha. Olha isso aí, olha, eu não sei o que é algo. A cozinha, não mostro se tem geladeira, mas deve ter. Aqui a geladeirinha, tem que ter, geladeira, claro que tem, vitrocerâmica, lavadora. 895, 3,4. Tá bom. Tá caro, dividir. Pra dividir, hein? Para Cuejo de Arama, nem ideia. Para Cuejo de Arama. Eu não sei onde é, nem vou buscar. 924, tá caríssimo. Aicante. 800. É um país, é uma comunidade bem turística. Vai lá pra Valência, tá? Ó Bilbao, ó o País Vasco. Nossa, caríssimo também, gente. Barcelona capital, 950, ó Deus do céu. Mil euros, Madrid. 1.565, Barcelona. Ó gente do céu. Como que vive os estrangeiros lá em Barcelona, gente? Alguém que vive em Barcelona? Fala aqui como você vive. Porque eu vivendo aqui num povo de Galícia, então eu não tô conseguindo. Esse é pra gente rica. Até ginásio. Ó Bilbao, 790. Não gente, tá caro, vamos. Vamos procurar. Poeblos. Poeblos. Baratos. Vamos ver aqui rapidinho. Ó, foi em Norte de Espanha, gente. Aqui pra cima, onde eu tô. Aqui. Ó. 175 euros. Um quarto. 20 metros quadrados. Meu Deus. Tem que ser um ovo. Que que é isso, gente? Piso sem foto, em Logronho. Esse aqui é em Galícia, ó. Galícia. 220, mas é um quarto. Tá achando caro. Casa de Pueblo. Não sei onde é. Não sei onde é. Um quarto. Vigialblino. Não sei onde é. Ó, vamos ver. Ó, gente. 245 euros. Vamos ver as fotos aqui. Não tem mais fotos. Ó, tem. É antigo os móveis. A cozinha. Tá um pouquinho antigo, mas tá. Tá bem. Vamos ver onde é. Mapa. Ó, 145 euros. Ouvido. Ah, não é que em Galícia, não, gente. Tem ouvido. Ó. Tá barato. Isso tudo é o Noche aqui, ó. Da Espanha. Ó, o Sanche. É barato. A cozinha antiga, mas tem litro. Tá bem. Só que não tem mais fotos. Ah, tem. Ó. Duas fotos. Vamos ver o que eles colocam aqui. Vamos ver onde é. Medina de Pomar. 299 euros. Fiança de um mês. São 70 metros quadrados. 3 quartos. Planta e tem elevador. Beleza. Vamos ver onde é isso. Medina de Pomar. Medina de Pomar. Burba. Urbão. Gente, será que está lá no país vasco? Vamos ver aqui. Na loja tem 21. É em Castilha e Leão, gente. Medina do Pomar está em Castilha e Leão. Vamos ver algo desse povo aqui. Medina do Pomar é um município na localidade espanhola do norte da província de Burgos, na comunidade autônoma de Castilha e Leão. Está em Burgos, gente. Faz um frio da peste. Com uma população de 5.834 habitantes. Em 2021, 5.000 habitantes. É um povo muito pequeno. O meu é 14.000 e é muito pequeno. Agora, você imagina um povo de 5.000. Cultivo de cereais, batata e alface. Vamos ver o que eles falam mais. 5.000 e poucos habitantes, gente. Nossa, muito pequeno. Tem máfia, óptica. Está bonita. A cidadezinha está bonita. Gostei. Cidade muito pequena, gente. Cidade pequena e por isso esses preços, né? A gente tem que entender isso. Menos trabalho. E é isso que eu falo muito aqui pra vocês. Esse é um duplex. Gente, um duplex. Um duplex. Vamos ver esse duplex. Tem até televisão. Normalmente, não, que eu acho que não tira tudo isso, tá, gente? Dois quartos. Normalmente, não tem televisão quando aluga. De 319 baixou pra... 299. Um duplex. Dá uma pão ferrada. A gente tira uma vez lá em pão ferrado. Só que é só um quarto. Não vou nem olhar. E a Astúria, gente. Astúria. Oh, meu Deus. Ó. De desenho, gente. Por 300 euros. Um piso desse em Madrid vale 1.500. Olha aí. Sofá bonito. Com a mesa de vidro. Um banheiro espetacular. Olha que você vê essa geladeira que linda. Nossa, amei. Amei. Amei, pessoal. Então, é isso, gente. A conclusão é que nas cidadezinhas ainda pode encontrar, né? Algo mais barato. Algo mais barato. Ó, aqui em Orense. Que é uma cidade mais grande. Vou olhar aqui pra vocês rapidinho. O que eles falam de Orense. Orense é onde eu moro. Aqui. Eu moro numa cidadezinha de Orense. Orense é a cidade grande. Vamos olhar aqui. Orense. O que eles falam de Orense. Olha isso aí, ó. Aqui, ó. Wikipedia. Orense é uma cidade e município espanhol. O suroeste de Galícia. Orense é o terceiro município galego por população depois de Vigo e La Coruña. Ah, é o terceiro município galego com mais povoado, com mais poblado, com mais gente. Cento, 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 cento cinco mil habitantes em 2019. Cento cinco mil, gente. Que isso é uma cidadezinha aí no Brasil. E é isso aí, gente. Eu vou deixar o vídeo aqui agora. Vou deixar o vídeo com vocês aqui agora. Porque é isso aí. Os alugueis estão caros. Caríssimo. Vocês podem pesquisar também. Vocês pesquisem aí. Mas vocês podem ver que está... Aí, se encontrar um piso de trezentos euros em Madrid vai ser impossível. Aqui em Orense está sobre quatrocentos, quinhentos e... Está tudo caro. É o que é. Mas vamos ter fé, né? Vamos ter fé e esperança. Vai dar tudo certo. Beijão pra vocês. Tchau.